Salve, família! Calheiros, mano, punga-me si. Moro, conheço da família. Antes de começar, escreve no canal nesse comentário, se partilha, deixo aquele like para quinta-feira de loucura, família. Tudo quinta-feira, gosto, e também temos loucura ali no canal. Fica ligado para morrer aquele novo quadro de programa que não sabe lançar quinta-feira das loucuras. Família, hoje no São Paulo loucura que nós mandamos se bafla nesse post no Instagram. Então, mas tudo homem, se a gente tá na bata, se drinca, então, se larga a mulher, se tava a ginásia, mas por cima do treino, se toma tudo homem, pequena, larga, família. E uma coisa que se bafla, que isso fica muito complicado. Que lê nas loucuras ali se bafla, se bafla, se bafla, se bafla, se bafla, E ainda foi na live, mas ele também é corno, primeiro com ele, primeiro com ele. Ele é conhecido pelo corno, é por isso que você vai afirmar. Ele quer corno. Por isso, o primeiro corno é ele e ele é para o rapaz de marca do corno. É legal, família. A situação é complicada, gente. E que loucura que você vai até estar fazendo heredita, foi tanta loucura só para promover essa festa. Certo, minha mano? Pois é, se a boca põe na moleza, a bolsa da moleza não fica para trás. Então, você vai afirmar tudo homem, se brota, se acheteado, com ele e brota, com o pastor. E você vai louco próprio, você vai recantando a lega, men. É por isso que sempre tem sucesso, você vai afirmar. É verdade, você vai afirmar tudo. Marapassota e beca tudo de amor, deixa de cara. Pensa de treinar para morrer. Isso aqui não era de loucura, família. Não sei qual é. E você vai agradecer a massa. Família, depois que o vídeo está passando a nossa chega, como é que você vai afirmar. Ok, família? Mas tu rapaz é co... Beba aí junto com ele para morrer, personal trainer, se está tomando rapaz, mulher. Nós desculpamos para morrer. São muitos pequenos que estão mandando mensagem. Mamãe, não vai ficar lá. Mamãe, vamos morrer. Nós temos que deixar um concentro. Eu só fico ali tudo e estou jogando em teu rosto. Então, que é alguém que está muito pequeno, está falando que está chibas. São muitos personal trainer, rapaz, só o braço, tudo chateado comigo. Mas se vem, nós parar aquela brincadeira ali. O homem está passando dias no casino, dias na bar que está bebendo, mulher na ginásio. Para depois, outro homem vai pegar a mulher para ficar fazendo massagem. Está pôr a mão para ali. Vai para si. Vai para si. Vai para si. Mas pronto. O corno que não mata ninguém, né? Se o corno está matado, minha morra é várias de Brasil. Você entende? Aí você está tomando corno das iguais. Ele vai tomar corno. Nós também falaram de evento. O evento da merca. Se você está franhos, já já não tem vários masquias dentro do merca. Já está confirmado. Vários masquias. Quem está cantando aquela música? Põe um pedrinha. Põe um pedrinha. Põe um pedrinha. Você vai lá e vai lá. Põe um pedrinha. Vários masquias daqui a pouco dentro do merca. Dia 19, não tem bar de sol. Como família? Minha mãe família. Que levei um vídeo. Sou bom, famílias. Mas tudo quinta-feira. Também tem uma loucura ali na cana. Loucura com artista. Loucura no dia a dia. Hoje eu fiz um vídeo de loucura. E assim, família. Esse manhã sabe. Primeiro, quando você vai. Eu sei fazer. Esse. Esse. O meu pai. Não se entende. Estamos juntos. Eu quero lhe as mãos com o MC. E se eu deixou um fardo. Não é mesmo? Vários masquias. Vários masquias. Vários masquias. Vários masquias. Se liga com o agulho aí. Vários masquias. Vários masquias. Eu sou um cemitério Eu faço so joia meu irmão Pra gravar um videoclipe Eu sou um cemitério Eu sou um cemitério Eu conheci o pão Meu pão serreo Comére que dá para palinha mano Esse Esse é o panela sábios Esse é o live mano Fica ligado Esse é o panela Tudo rapaz e bosta Também como Então Fica ligado Força Fogo e Fé E nós estamos juntos